Olá pessoal meus amados e queridos seguidores, hoje aqui no Receita com o Casal Portela eu vou ensinar vocês a fazer esses mini picolé que a criançada ama e nesse calor então, nossa nem se fala é uma delícia, rápido, fácil e prático, então sem mais delongas, bora pra receita ah, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais, bora lá galera pessoal, então pra nossa sobremesa com 3 ingredientes nós vamos começar colocando uma lata de leite condensado condensado uma caixinha de creme de leite é dessa forma mesmo, tá gente? aqui estou usando pressa, pode usar o tang de morango você pode usar do sabor que você quiser, tá gente? vamos usar um pacotinho, vamos misturar bastante olha, eu tenho que fazer mais uma força aqui, vocês estão vendo aqui que já está com a consistência bem boa mesmo quando a nossa mistura está descansando na geladeira por 30 minutos nós vamos derreter esse chocolate e eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer de 10 em 10 segundos no microondas de 10 segundos no microondas misturando cuidado para não queimar, bora lá pessoal, agora que eu já derreti o chocolate agora que eu já derreti o nosso chocolate, olha só vamos cobrir gente, ainda está até meio quente aí nós vamos rodando assim ó vamos rodando assim até cobrir todo o nosso copinho cuidado para não fazer bagunça aí gente ó, agora nós vamos levar nossas cestinhas para a geladeira, tá? vou tirar o excesso e nós vamos assim com todas pronto gente, agora nós vamos levar à geladeira, esperar esfriar para a gente montar, tá? pessoal, depois de ter tirado a nossa mistura da geladeira aqui está ela e os nossos copinhos também agora nós vamos rechear vamos colocar aqui dentro, dessa forma mesmo que eu estou ensinando vocês nossos picolés nossos picolés não vamos encher muito porque nós temos que colocar chocolate por cima ainda, tá? e agora vamos colocar palitinhos de picolé mesmo, entendeu? beleza? dessa forma agora gente, eu já voltei o nosso chocolate por microondas derreti ele e agora nós vamos pegar vamos colocar aqui em cima para a gente levar à geladeira de novo os nossos picolés gente, depois de ter ficado na geladeira agora nós vamos desenformar os nossos picolés mini picolés o negócio vai pegar aqui ó você vai dar um piquezinho com a tesoura e vai saindo olha para você ver galera muito bonitinho nossos mini picolé ai que fofo vamos tirar outro para vocês verem dá um piquezinho com a tesoura vou quebrar o copinho vem enrolando então é isso aí galera pode nos seguir nas redes sociais no kawaii no tiktok receita fácil rápido e prático é aqui com o casal patela olha só que lindo que ficou nossos picolés mini picolé sensação porque o meu é de morango olha só galera espero que você tenha gostado dessa receita dos nossos minis mini picolé sensação super rápido fácil e prático agora eu vou abrir um aqui para vocês verem olha só gente vou abrir aqui para vocês verem os nossos picolés olha só galera olha que lindo que ficou nossos picolé mini picolé ficou delicioso espero que vocês tenham gostado da receita não esquece de compartilhar e nos seguir também tá galera e é isso aí gente até a próxima